Hoje um casal Me fez lembrar Nós duas Daquele tempo Dentro do nosso Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a subacai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a subacai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar Aonde for E acabar Com essa dor No fim do ar Com o píris vai estar Toda paz Do nosso amor Eu vou te procurar Aonde for E acabar Com essa dor No fim do ar Com o píris vai estar Toda paz 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 O que é isso?